Se você sempre quis aprender inglês ou qualquer outro idioma, mas às vezes parece uma tarefa impossível, não sai daí não. Porque hoje eu vou contar pra vocês como eu aprendi inglês e como eu sei que você também pode. Olá, meu nome é Felipe e seja bem-vindo ao RouteFluence. Aqui você vai encontrar toda semana novas dicas sobre como melhorar ou aprender um novo idioma e tudo o que você precisa saber sobre intercâmbio, tanto de estudo quanto de trabalho. Então, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreve, clica no sininho de notificações para receber o nosso conteúdo semanal e vamos lá. Uma das perguntas mais frequentes que me fazem é como eu aprendi inglês e mais ou menos quanto tempo demorou. Então decidi fazer esse vídeo de como eu aprendi inglês para te dar dicas e também te fazer sentir mais motivado e abrir sua mente sobre esse assunto. Tem algumas pessoas que consideram quem aprende o idioma alguém, não sei, que tenha mais facilidade, alguém que seja mais inteligente, mas eu acho que é o contrário. Eu acho que, como vocês vão ver nesse vídeo, o que realmente faz a pessoa aprender o idioma vai ser como você vai adaptar aquele idioma ao seu aprendizado e também o seu esforço, sua determinação para chegar lá. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de tirar do caminho é aquela coisa de, por exemplo, tem gente que acha que uma pessoa que, não sei, cresceu em outro país ou que teve oportunidade de ter pais que falavam outros idiomas teve mais facilidade para aprender a língua. E realmente, ela teve mais exposta, ela teve mais oportunidade de aprender o idioma. O que facilita porque ela, desde criança, teve contato com esse idioma. Mas não quer dizer que foi mais fácil, digamos, porque ela também teve outras dificuldades. Ela teve que aprender desde criança, talvez tenha tido dificuldade confundindo as línguas. Então é bom a gente sempre tomar cuidado com o que a gente julga e também sempre prestar atenção no que é importante para a gente na hora de aprender o idioma. E como a gente vai ver hoje, eu provavelmente sou muito parecido com você. Não tive a oportunidade de ter os pais, não tive a oportunidade de, não sei, talvez estudar uma escola que fosse totalmente bilingue, alguma coisa dessa que geraria uma oportunidade maior. Mas eu também busquei da minha maneira. Na verdade, eu comecei aprendendo inglês provavelmente como você. Eu comecei aprendendo quando eu estava ali com 12 anos, eu acho, quando eu estava na quinta série. Logo quando eu entrei naquele ensino fundamental. Então, era aquele inglês realmente da escola, aquele inglês que não serve muito para você se comunicar, para você realmente sair falando. É mais para você ter uma base, né? Isso às vezes não é nem culpa da escola, porque tem escolas que são muito mais caras, verdade, que elas vão ter um foco bilíngue. Então, você vai estar falando a todo tempo aquela língua e vai ser um foco realmente comunicativo. Mas, geralmente, as escolas têm um foco mais gramatical, que não é nem culpa delas, né? É a instituição, que no caso aqui no Brasil é o MEC, que impõe regras para ter um ensino de qualidade, e aí, como eu posso dizer, é igual em todas as escolas. Então, você vai ter esse ensino gramatical, que não serve muito, e eu fiz essa escola e saí com uma base, mais ou menos, de inglês. E depois, quando eu era adolescente, tinha mais ou menos uns 14 anos, eu entrei para o curso de inglês, como forma de complementar aquele inglês que eu estava fazendo na escola, que não era tão bom para comunicação. E eu acabei fazendo aí, acho que uns dois cursos de inglês, aí eu mudei depois, e isso também não foi nem, digamos, somente culpa dos cursos. Eu acho que foi culpa minha também, que eu era adolescente, e eu tenho que admitir que eu não estava, assim, tão interessado na época em aprender inglês. Não tinha, assim, aquela noção que a gente tem quando fica mais velho, quando a gente amadurece, de que o inglês vai ser algo importante, de que eu realmente preciso aprender aquilo. E eu não achava divertido, eu não gostava muito das aulas. Isso me faz lembrar da época que eu jogava futebol, quando a gente estava até culpando outras coisas, outros fatores, digamos, como o juiz, o método que o treinador estava usando, ou um gol que a gente tinha perdido de última hora, porque a gente não tinha alcançado o resultado que a gente queria. E aí o técnico decidiu fazer com a gente uma palestra, explicando que todos esses fatores que a gente estava dando, eles realmente atrapalhavam atingir o nosso resultado, o resultado que a gente queria. Mas que todos eles juntos só davam, por exemplo, 40%. Que a maior parte desse resultado, 60%, cabia a nós, atletas. Isso também cabe na hora de aprender um idioma, porque 60% vai ser a nossa própria determinação, a nossa própria motivação, o nosso próprio esforço, para chegar no resultado. Então cabe a gente, às vezes, decidir como temos que aprender um idioma. Não é só ir para a aula, alguma coisa assim. Mas voltando ao assunto, eu tinha trocado duas vezes de curso, estava em um curso muito bom no final, e eu até gostava do ensino, mas eu ainda era um pouco irresponsável. Então, antes de completar o curso, eu fui reprovado uma vez, e eu também saí do curso antes de completar o curso todo. Eu saí no nível avançado, mas não completei o curso. Isso talvez tenha me proporcionado uma falta de confiança para falar o idioma, mas eu conseguia me comunicar, conseguia me virar. Tinha um nível intermediário, avançado, que dava para eu conseguir, digamos, sobreviver se eu fosse para algum lugar, ou me comunicar de alguma maneira mais intermediária, sem precisar de buscar muito vocabulário, digamos, robusto, ou que fosse mais complexo. Antes da gente continuar, gostaria que você fosse aqui embaixo nos comentários, e falasse para a gente o que você acha que está te impedindo de aprender inglês. Vai aqui e fala para a gente. Bom, depois que eu terminei o curso, eu continuei na escola, terminei a escola, e eu entrei para uma faculdade federal aqui no Brasil. Mas eu ainda não estava muito contente, principalmente com o meu inglês. E eu coloquei na minha cabeça que para eu melhorar meu inglês, eu tinha que ir para fora. Tinha que ir lá, porque eu já tinha o inglês intermediário avançado, e não adiantava eu só ficar aqui, porque eu não ia conseguir o contato que eu queria, que era intenso, eu queria um contato intenso com a língua. Então, eu decidi ir lá para os Estados Unidos, fazer faculdade lá. Chegando lá, desde o primeiro dia, eu já pude botar o meu inglês em prática. Então, para mim, isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Porque eu já fazia tudo em inglês, desde o primeiro dia. E o meu, me digam, a minha curva de aprendizado foi crescendo muito rápido. E, para mim, isso foi um indício de que eu não me expus tanto ao idioma quanto eu deveria aqui no Brasil. Porque mesmo aqui no Brasil, eu poderia ter procurado mais o contato com o idioma. Poderia ter feito mais contato com nativos, poderia ter tentado me comunicar mais, poderia ter visto filmes específicos naquele idioma, ter escutado músicas, e eu não fazia isso. Talvez pela responsabilidade que eu tinha na época. Enfim, quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu comecei a ver tudo em inglês e eu comecei a notar que, por exemplo, eu fui ir aprendendo vocabulário muito rápido e eu já não estava com medo de errar. Porque, às vezes, eu falava e a pessoa não me entendia. Mas aí, eu comecei a fazer amigos americanos que eles iam me explicando como eram as coisas, como se falava, por exemplo, melhor uma palavra. Na minha opinião, ter esse contato com pessoas que falam o idioma e principalmente com nativos é fundamental. Porque eu lembro quando eu estava lá, eu tinha amigos do time de futebol, amigos da própria faculdade, que eles sempre me davam dicas sobre como um nativo falaria certa palavra. Isso ajuda muito na hora do sotaque. Porque eu sei que quando a gente está aprendendo o idioma, é difícil a gente ter um sotaque parecido com o nativo. Mas, com o tempo, a gente vai aprendendo a aprimorar esse sotaque para ficar um pouco mais parecido daquela enganada. Outra razão de por que eu acho super importante a gente praticar o idioma falando, não só, digamos, com nativos, mas com qualquer pessoa que você tenha acesso, é porque você começa, digamos, pensar no idioma. Tanto que a gente brincava lá, até falei com... Se você não viu a entrevista, vai estar aqui com o Kleber aqui. Quando a gente começa a sonhar no idioma, é que a gente já está ficando fluente. Porque o nosso cérebro já está se acostumando com todo aquele idioma, toda a estrutura, e a gente já está vivendo aquilo. Então, a gente já está vivendo aquilo em todas as etapas da nossa vida. Tanto que, até hoje, tem palavras que, para mim, é mais fácil em inglês. Porque eu entendi o significado, eu não traduzi. Eu entendi aquele significado e ficou gravado na minha memória. E o que eu estou tentando dizer aqui, não é para você que você só vai aprender o idioma se você for viajar, se você praticar um intercâmbio. Não. Foi assim que eu aprendi porque eu queria melhorar o idioma que eu tinha. E eu não fui, digamos, responsável o suficiente para fazer isso sozinho quando eu era adolescente. Mas, se você tem a responsabilidade e você não tem a oportunidade de ir para fora, então você tem que buscar outras formas de você praticar o idioma, de você se expor ao idioma, de você ver filmes, escutar músicas no idioma que você esteja aprendendo. Por quê? Então, digamos que você esteja aqui no Brasil estudando em um curso de inglês. Você acha que é suficiente só fazer o curso sem você estudar em casa, sem você se expor ao idioma? Vamos pensar. Se você faz um curso sem ser intensivo, vão ser mais ou menos duas horas e meia de curso por semana, certo? Levando em consideração que um mês tem mais ou menos quatro semanas e, então, vai dar o quê? Dez horas por mês e um mês tem seiscentos e setenta e duas horas mais ou menos, certo? Então, qual a porcentagem que você vai estar estudando de inglês em todo o seu mês? Isso equivale a 1,5%. Você acha que é possível com 1,5% de todo o tempo que você gaste no seu mês se expor ao idioma e aprender? Eu acho que não é suficiente. Mas, você não precisa estudar da maneira tradicional para aprender o idioma. Você pode buscar outras maneiras de, digamos, complementar as aulas do curso que vão ser até mais importantes do que aquelas aulas. Que você deveria procurar assistir um filme em inglês, assistir músicas que você gosta, tentar cantá-las realmente, vai para o karaokê com os amigos, treina aquilo em casa, vai lá, dá seu show, você vai ver que todo mundo vai falar bem, ninguém vai falar do seu sotaque, você tem que perder o medo, tem que procurar, digamos, falar com pessoas que falam inglês, pede ajuda para um amigo, entra em sites, por exemplo, que você possa entrar em contato com nativos. E esse é um dos objetivos da RouteFluence, é criar uma comunidade de pessoas que se ajudem a aprender o idioma. Então, é tudo, dá dica de filme, dá dica de música, quais aplicativos usar, como usar esses aplicativos e também te colocar em contato com nativos que estejam aprendendo a sua língua e que você queira aprender a língua deles. E criar uma comunidade realmente de respeito e que você possa, digamos, compartilhar tudo o que você sente e continuar motivado para você chegar no seu objetivo. Então, eu acho que realmente quando eu posso dizer assim que eu aprendi inglês, que eu, não sei, deslanchei o meu aprendizado, foi quando eu fui lá para fora porque eu pude me expor ao idioma, que eu realmente tive mais vontade de aprender. Eu estava aprendendo quando eu jogava futebol, eu estava aprendendo quando eu estava conversando e é isso que você tem que procurar. Você tem que procurar coisas que você gosta, coisas que você tem prazer em fazer e tentar colocar o aprendizado do inglês nessas coisas que você aprende. Assim, você vai estar usando os vocabulários que você realmente usa no inglês e vai ser útil para você no seu dia a dia. E só para terminar, eu gostaria de dizer que eu não aprendi inglês porque eu tenho um dom, que eu sou um gênio, eu gostaria de ser, mas não sou. E assim como você, eu tive que colocar muito esforço para aprender todos os idiomas que eu sei e continuar aprendendo porque eu, apesar de falar bem inglês, eu quero melhorar mais, eu quero melhorar meu espanhol, eu quero melhorar meu mandarim e eu quero aprender outros idiomas. Então, isso exige muito esforço, muita determinação e organização. E outra coisa que eu quero que vocês coloquem na mente é que é difícil aprender como eu vejo por aí pela internet que você vai aprender inglês ou qualquer outro idioma em três meses. Eu nunca vi ninguém chegar e falar eu aprendi isso em três meses. O que realmente dá para fazer é você aprender certo vocabulário para uma certa situação nesse período de tempo. Isso realmente, se for o seu objetivo, é possível. Mas aprender e buscar, digamos, falar qualquer tema em três meses aí realmente é difícil. mas aprender um idioma é aproveitar o idioma, é aprender não só isso, mas a cultura, aprender a culinária, aprender como as pessoas pensam, porque quando você começa a aprender um idioma, você vai começar a aprender que as expressões são diferentes, porque você vai começar a entender aquele idioma no seu cérebro e vai fazer, vai começar a fazer sentido as coisas que eles dizem no idioma deles, sem que você precisar traduzir e buscar, digamos, uma expressão literal da sua cultura para entender o que eles estão querendo dizer. Valei muito, né? Minha Nossa Senhora. Então espero ter te ajudado e te motivado com a minha experiência a perceber que você pode e vai aprender inglês ou qualquer outro idioma que você se empenhe para isso. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, clique aqui no botão para se inscrever na ArtFluence e acompanhe o nosso conteúdo semanal e se quiser saber um pouco mais da gente, é só ir aqui na descrição que vai ter um link para o nosso site para você ficar por dentro de tudo que está por vir. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.